Um período de 40 dias que antecede a Páscoa, período este em que os fiéis católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos e algumas denominações presbiterianas e outras religiões do gênero entram em profunda reflexão revivendo a passagem de Jesus pelo deserto e as tentações que o mesmo enfrentara naquele período. Uma tradição cristã, em outras palavras, do cristianismo, que se inicia com o término do carnaval e envolve práticas de penitência como jejum e obras de caridade. Em contrapartida e fugindo um pouco da parte religiosa, é o período em que se intensificam as lendas urbanas mais conhecidas por nós brasileiros. Lendas como as dos lobisomens, mula sem cabeça, saci pererê, mulher de branco, entre outras pelo país afora. Hoje apresentamos Quaresma, o período dos mitos e lendas. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. No passado, principalmente, quem nunca ouviu aquela frase da vovó? Filho, não fica na rua à noite até tarde, porque já estamos na quaresma. Então, há 50 ou 100 anos atrás, com certeza, isso deveria ser o suficiente para que não saíssemos de casa à noite nem com bomba. Pois antigamente, não se haviam muitas igrejas nas cidades e o povo vivia isolado em meio a matas e florestas. Antigamente, as cidades eram menores e mal iluminadas, o que aumentava aquela atmosfera nebulosa e inebriante de terror e medo. É, família. Nos Estados Unidos, as lendas são impulsionadas pelo Halloween, já a que pra nós sempre foi pela quaresma. É importante lembrar que as lendas urbanas, principalmente as do folclore nacional, datam de centenas de anos atrás. Um exemplo é a lenda do lobisomem, talvez a mais icônica de todas, que dentre várias teorias, há uma que sempre é contada sobre o seu surgimento. A teoria em que o homem é amaldiçoado ao ser o sétimo filho nascido de uma família em que os outros seis filhos eram mulheres. E quando este homem completasse 18 anos, se transformaria em lobisomem nas noites de lua cheia. Tem também a lenda da mula sem cabeça, que é tão aterrorizante quanto a lenda do lobisomem. Segundo essa lenda, a mula sem cabeça originou-se de um romance proibido entre um padre e uma mulher, há centenas de anos atrás. Essa mulher em questão, por sua vez ao ser amaldiçoada, se transformava numa mula gigante, retirava sua cabeça à noite e saía para galopiar por entre as matas. E detalhe, no lugar da sua cabeça, havia somente uma horripilante labareda de fogo saindo. Outra lenda muito famosa nesse período de quaresma, é a lenda do Saci Perere, que também pode ser classificado como uma lenda indígena. Então, se trata de um homenzinho de uma perna só vestido de vermelho e usando um gobo vermelho, que fuma um cachimbo também vermelho, que à noite sai por aí fazendo travessuras. Mas não se enganem, ele aparece para as crianças principalmente, fazendo com que elas o sigam, embriando cada vez mais pelo mato adentro. E uma vez lá, o Saci se transforma numa criatura horrenda, e a criança, ou adulto que seja, nunca mais é vista. Tem também a lenda assustadora da corrente que passa a noite nas ruas, mas não se vê nada. A lenda do cortejo, que se não baixar as portas do comércio, o morto aparece à noite para a pessoa. Há também a mulher de branco que assustou gerações do mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela possui algumas vertentes, como a loira do banheiro, a mulher que fica gigante, e a mulher que pede carona, e sua casa é no cemitério. Bravo, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Há diversas outras lendas que se intensificam com a chegada da quaresma, como por exemplo, a lenda do Curupira, outra lenda indígena, uma espécie de índiozinho de cabelo vermelho. Aliás, alguns dizem que o cabelo dele pega fogo, e a principal característica são os pés virados para trás. Será que é só eu que bebo? Bom, independentemente de lendas ou não, verdades ou mitos, crianças, sempre obedeçam seus pais, e nunca conversem ou aceitem nada de estranho. Seus velhos só querem o melhor para vocês, lembrem-se, Deus e família em primeiro lugar. Agora falando de mim, eu acho o seguinte, todo mito ou lenda tem um fundo de verdade. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!